Tá no mesmo tom que o violão com capo, tá? Mas aqui não precisa do capo. Quatro tempos, né? Tá soltando mais rápido. Isso é só aquele tchan da introdução. Aí quando começa tem uma levada assim. Tipo lá. Nossa. Bora. Pode falar que eu não ligo. Agora, amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Eu tô na estrada. Eu nunca sei da hora. Eu nunca sei de nada. Agora eu vou fazer bem de pacazinho. Porque é uma sequência de quatro costas. Vai ficar assim, ó. Vem, vem, tirar meu riso prouxo. Vou fazer de novo, ó. Começa. Vem, vem, tirar meu riso prouxo. Com algum conselho que hoje eu passei. Batom vermelho. Eu tenho de uma alegria como o dom. Em cada canto eu vejo o lado bom. Pode falar que eu nem ligo. Agora eu sigo o meu nariz. Respiro fundo e canto. Mesmo que um tanto rouca. Pode falar. Não me importa o que eu tenho de torta. Eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando. De pé na boa e solta. Agora vem aquele negócio. Vem, vem, tirar meu riso. E aí, com algum conselho.